O refletor instalado para facilitar o acesso às obras do porto atraiu raias gigantes para bem próximo do pier e virou por alguns dias atração para turistas e pesquisadores. As luzes usadas pelos mergulhadores tornam o balé das raias mantas ainda mais belo. Esses gigantes que chegam a medir até 7 metros vão até a luz em busca do seu principal alimento, zooplanktons. Desde o início de maio, quando um refletor foi instalado por conta das obras do pier, as raias mantas passaram a ser vistas pelo porto de Noronha com frequência. Eu estava enchendo cilindros aqui e notei uma movimentação diferente naquela área onde ela está se alimentando hoje. Um dos nossos membros conseguiu filmar um animal lá no naufrágio, aqui pertinho. E para a gente foi assim, tem época do ano que aparece realmente e a gente consegue ver de dia comum. Mas aí quando a gente avistou aqui praticamente no quintal de casa, aí que a gente foi perceber que estava acontecendo alguma coisa diferente e que era muito boa, uma novidade maravilhosa. E a gente ficou esperando o melhor dia para aparecer novamente e ir lá fazer as primeiras imagens desse acontecimento que a gente está tendo aqui. E quando a gente caiu, a surpresa foi que era o mesmo indivíduo. A principal preocupação que a gente teve, inclusive o pessoal que descobriu que o fenômeno estava acontecendo, foi de não ter, como iniciativa de pessoas da comunidade, de começar a usar a área como uma fonte comercial ou mesmo por interesse pessoal, por curiosidade, de mergulhar. Olha, agora são oito e meia da noite e a gente está aqui no porto de Santo Antônio, Fernando de Noronha. E para conversar com os pesquisadores e também observar pessoalmente esse fenômeno que está acontecendo aqui, a gente precisa subir esse mole, descer lá do outro lado e fazer o que muita gente tem feito, muitos curiosos, tem vindo todas as noites aqui e se reunido para observar esse balé das raias mantas se alimentando. Logo a novidade atraiu dezenas de moradores e até turistas curiosos para vê-las. Foi satisfatório de ver que o animal está aqui perto de Noronha, que não é um animal de facilidade para ser visto. Tem que estar em águas profundas e normalmente é mergulho de cilindro. Estava até comentando ali com um amigo que às vezes Noronha dá esses presentes para a gente. E aí você aproveitou e trouxe a família, né? Viemos todos. Foi legal subir aqui para olhar para elas. Foi! Mas o fato também atraiu pesquisadores que perceberam um ponto em comum entre as raias vistas, seja durante o dia ou a noite. Todas são raias juvenis. Pelos números, pelos indicativos que nós temos de registros, 100% dos animais registrados em Noronha sejam nesse evento. Já foram num total de quatro, mas principalmente essas duas. Em outros mergulhos, como eu disse, normais aí das operadoras e turistas, sempre juvenis. E isso nos chama a atenção. E a tese que a gente agora passa a elaborar e tenta é seguir um traço para poder comprovar, pelo menos o nosso projeto, comprovar que aqui pode ser a primeira área de criança, uma área de berçário conhecida, confirmada oficialmente no mundo. O Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, responsável pela área de preservação ambiental, emitiu nota e identificou as proximidades, lembrando que é proibido o mergulho e interação com os animais, exceto de pessoas formalmente autorizadas pelo órgão. Até que as luzes se apaguem ou que a pesquisa tome novos rumos, as mantas juvenis de Noronha seguem hipnotizando o público e revelando mais uma raridade das águas do nosso paraíso.